Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Eu vou procurar e eu te encontrar E com o dinheiro na mão Eu compro o vagão, eu compro a nação Eu compro a canção, eu compro a canção, coração Onde está o dinheiro? O gato, meu, o gato, meu E ninguém viu O gato, o gato, o gato, o seu paradelo Está no estrangeiro, onde está o dinheiro? Diga! Onde está o dinheiro? O gato, meu, o gato, o gato, o gato, o gato, o seu paradelo Está no estrangeiro, onde está o dinheiro? No norte não está, no sul estará Tem gente que sabe e não diz Está tudo por um bricho E aí está o X Então se pode ser feliz Então se pode ser feliz Obrigado a vocês Bem-vindo Lindo da nossa Nossa, ei! Onde está o dinheiro? O gato, meu, o gato, 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 o seu paradelo Está no estrangeiro Está no estrangeiro Onde está o dinheiro? O gato, meu, o gato, 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 o seu paradelo Está no estrangeiro Onde está o dinheiro? Ei! Onde está o dinheiro? O gato, meu, o gato, o gato, o gato, o gato, o gato, o seu paradelo Onde está o estrangeiro? Onde está o dinheiro? Eu vou procurar E eu te encontrar E com o dinheiro na mão Eu vou pro lagu Eu vou pra nação Eu vou pra nação Eu tô pra você, coração Obrigada.